olá pessoal seja bem-vindo mais uma dica do tapestrutoriais vou estar dando uma dica para vocês pessoal como fazer uma assinatura digital ou eletrônica e no seu celular até mesmo no seu pc tá estou aqui no meu pc tá mas se poderá tá fazendo aí no seu celular aí tá ok é caso você recebeu aí um e-mail aí é de um documento e não sabe como assinar aí no digitalmente aí então estaremos pra você primeiramente você vai abrir seu play store pressão no seu celular você vai estar instalando esse adobe fio tá assim que você instalar esse adobe fio pessoal você vai colocar aí em abrir ele vai pedir para que você vai abrir é você vai abrir e você vai ativando ele vai pedir algumas ativações de concorda você vai concordar e vai ativando até que ele abra é por completamente aqui tá e é bom você também tem um arquivo pessoal de um arquivo de de programas tá se você seu celular não tem aqui também no no play store você pode estar baixando esse aqui tá é sempre você vai digitar da plataforma que tá aqui é daqui esse nome aqui ó é é é é é aqui ver não sei se o pronunciamento é exatamente isso aí mas é bom caso você eu necessariamente não precisa não preciso mas é é sempre que eu quando eu tenho algum documento que eu tenho que guardar aqui eu sempre abro ele por aqui mas no momento eu vou mostrar somente aqui como abrir aqui o adobe fio beleza então assim que abrir o adobe fio pessoal você vai dar um clique dentro dele aí tá ok aqui já já estamos na interface dele ok já estamos na interface e agora vamos trabalhar aí dentro dele aí e ver como é que inclui uma assinatura aí ok pessoal não deixa deixar seu like se você ainda não é inscrito do nosso canal se inscreva tá através da sua inscrição pessoal e do seu like é que o youtube vai reconhecer pessoal nossos vídeos aí nossos trabalho e passará para mais gente aí através disso aí a gente vai tá crescendo aí dentro da plataforma então se você assistiu esse vídeo aí gostou de ser dessa dica aqui pessoal não deixe deixar seu like e se inscrever no nosso canal ok já desejar agradecemos beleza pessoal agora nós vamos atrás do nosso arquivo pessoal vamos porque você receber um arquivo aí tá em pdf aí tá no word ou excel que seja aí o meu aqui no meu caso eu recebi pelo word tá mas eu passei ele para pdf então assim que você tiver aqui você vai dar um clique aqui pessoal você pode selecionar um formulário tá você pode você vai aqui em arquivo pdf aqui embaixo pessoal aqui algumas coisas que você poderá tá você poderá tá assinando aí com uma foto vou tirar a foto aí da sua assinatura com seu celular você vai pegar a câmera do seu celular vai escrevendo um papel em branco tá uma filha sulfite branco vai tirar essa foto vai enquadrar vai configurar e vai tá jogando aqui no adolfio aqui para você já tá salvando essa assinatura que o caso você queira fazer em uma caneta aí e guardar aí é no seu celular para você usar aqui na do fio ok mas por enquanto aqui nós vamos dar um clique aqui ó no arquivos aqui vamos atrás do nosso arquivo tá ok então aqui é assim que você clicar você poderia estar entrando no seu no seu drive tá no meu está salvo aqui pessoal mas caso ele não esteja aqui para você você vai procurar aí é nas nossas configurações tá aqui é se você recebeu pelo seu e-mail você vai abrir seu e-mail se você recebeu aí em documentos você vai abrir seus documentos ou até mesmo naquela pastinha de zika que você caso você instalou aí pela história pode ser que ele esteja aqui tá aí você vai receber de repente você recebeu até pelo seu whatsapp aí tá mas aqui a gente vai ver aqui aqui no meu caso recebi pelo pelo meu e-mail tá eu vou tá abrindo meu e-mail nesse exato nesse exato momento aqui então estar aqui abrindo meu e-mail vou dar um clique nele aqui tá ok então aqui caso você vai no meu caso aqui eu vou aqui no meu driver tá que ele tá salvo no meu drive você vai ver se ele tá salvo no seu drive ou aí logo na na entrada do menu aí do seu e-mail então vou dar um clique aqui ó pois para ele abrir e aqui está aqui os meus arquivos aqui do do que eu preciso assinar tá então vou dar um clique dentro dele aqui vou aguardar ele abrir e ele abriu aqui veja bem que ele já tá aberto aqui pessoal esse arquivo aqui é um arquivo de teste que eu fiz só para mostrar para vocês pessoal só para configurar aí tá e que a gente vai estar fazendo aqui agora você vai gerar uma assinatura pessoal tá eu já tenho mais uma assinatura que gerada que já até até salvo aqui tá você poderia estar aqui criando a sua assinatura para que você venha criar sua assinatura que vai ficar só aqui você vai ter criar e criar assinatura ok seu celular automaticamente ele vai virar em vertical ok e assim que ele abrir você vai estar aí aqui fazendo sua assinatura como no meu caso aqui eu tô com o mouse eu poderia fazer aqui com o mouse tá e não fica legal o bacana é você ter usar uma canetinha tá é para que fique bacana para depois você salvar aí tá ok aqui você poderá trazer uma canetinha ou mesmo até você poderá tá caso você não tem acredito você pode no seu celular pessoal você vai com o dedo aí da sua mão você poderá fazer uma assinatura com o dedo a sua a sua mão porém você vai ter que praticar bastante para que fique legal a sua assinatura tá então agora nesse exato momento pessoal tô fazendo com o dedo aqui ó pode ver que não fica legal tá eu vou clicar aqui embaixo e limpar tá então pessoal você vai ver que não que não fica legal com o dedo então você poderá estar usando a canetinha ou então é você poderá estar colocando seu nome também beleza mas que que eu fiz pessoal eu fiz com uma canetinha de celular até que ficou bacana e guardei lá aí para que eu joga aqui diretamente tá é vou voltar aqui é novamente tá e aqui pessoal tem outra forma de você tá assinando aí tá é você poderá estar colocando seu nome ou até mesmo um código aí tá veja bem que você vai dar um clique aqui e você vai poderá estar colocando você poderá estar colocando seu nome tá se você errar você poderá estar limpando aqui você pode até é com é fazer a configuração aí nas letras você poderá estar modificando as letras e a forma e você poderá estar colocando aqui um código vezes o nome você poderá fazer um tipo um carimbo tipo um carimbo aí tá e e poderá estar jogando aqui e ela serve como assinatura também tá aqui eu vou estar excluindo tá e agora estarei pegando a minha assinatura que tá pronta lá em cima tá que eu já tenho uma assinatura pronta aqui estarei trazendo pra cá vou dar um clique nela ó ela vai vir aqui ó veja bem que ela tá grande aqui e aqui com essa seta aqui eu vou ajustar ela vou diminuir ela vou colocar certinho aqui em cima aqui ó pessoal vou deixar ela vou colocar bem corretamente aqui e aqui assim assim que eu der um clique fora ela já vai estar salvando tá então esse documento aqui de teste está assinado estarei revendo revendo novamente caso tivesse recebido de alguém para que eu assinar se está agora revendo de novamente para pessoa para pessoa tá assinando aqui que a assinatura 1 e eu assinei eu fiz assinar assinatura 2 toquei então aqui já está salvo então para que eu venha enviar para outra pessoa estar aqui é clica nessa parte de compartilhar agora estarei compartilhando essa assinatura tá e aqui você poderá tá enviando um e-mail de uma pessoa que você queira enviar no e-mail de alguém ou você queira jogar no whatsapp se você recebeu pelo que você pode estar revendo também para pessoa no whatsapp entendeu e aí você que vai se escolher aí compra da forma que você queira enviar tá eu você quer salvar aqui você não é se você quer salvar o arquivo aqui você vai clicar aqui em transferir aqui ou então aqui mesmo no 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 arquivo dos arquivos que é do outra para história ok então agora daqui adiante é que você que vai te dizer que você vai fazer aí ok beleza espero que vocês tenham gostado pessoal dessa dica tá se você gostou deixe seu like tá se você não assina o nosso canal ainda assine nosso canal e compartilhe ok e muito obrigado aí e até mais